um ao vivo aqui em São Paulo, de manhãzinha, para falar com o cara que, ele, primeiro, seja bem-vindo. Você é o cara brasileiro mais longevo na Bulgária, mais conhecido na Bulgária. Prazer de estar aqui com você, participando, obrigado pelo convite. Eu não vou dizer o mais conhecido, o estrangeiro mais conhecido na Bulgária, mas eu sou estrangeiro que joguei em mais clubes da Bulgária. Isso é consequentemente brasileiro também, porque você está... Se os sites não estão incompletos ou errados, você praticamente teve 15 anos ininterruptos na Bulgária. Tive 15 anos, eu só tive uma parada que eu tive em Chipre, né? Seis meses e voltei. Tirando o caso, praticamente a Bulgária o tempo todo, né? E hoje eu vejo uma coisa que é curiosa no canal, assim, eu sou um curioso da bola, acho que entendo um pouco da bola, daí começo a falar, vendo, eu vejo que não sei nada, e sempre tem muita coisa mais pra conhecer. Eu vou conhecendo os brasileiros que estão por aí, tem gente que teve situação boa, situação ruim, mas todos guardam recordações muito boas aí, que falam que a torcida é muito acolhedora, acolhedor, o povo é acolhedor, que a torcida é apaixonada por futebol, mesmo passando algumas dificuldades. O que dá pra falar de uma maneira geral, assim, como jogador, por exemplo, depois de tanto tempo, tudo que você viu, assim? Eu posso te dizer que aqui no leste europeu, a torcida, eles têm uma tratativa diferente, vamos dizer assim, com o atleta brasileiro. A gente, na verdade, não só no leste europeu, mas como eu moro aqui, estou mais próximo, né, da Grécia, Bulgária, Romênia, Sérvia, Macedônia, eu vejo que eles têm um carinho diferente com a gente, mesmo com a circunstância, com a dificuldade de vários fatores, a gente é bem recebido, a gente é bem recebido, e a torcida consegue aproximar do atleta brasileiro mais do que os outros estrangeiros que jogam aqui. Pode ser, talvez, pela nossa cultura, ou a gente ser um tipo de pessoas mais calorosas, que dá atenção, mais simples, pode ser isso. É, porque realmente todo mundo fala, pô, como eu gostei de jogar lá em Plodivo, como eu gostei de jogar lá em Software, e você é um cara que conhece não só um lugar, né, mas para começar, de que lugar do Brasil que você é ali? Eu nasci, na verdade, no meu Transfer Marte, ele está até errado, né, aí eu falei dirité, se eu não me engano, mas eu nasci em Santa Maria do Soaçuí, que é seis, sete horas de Belo Horizonte, só que quatro anos, meu pai foi para Belo Horizonte, né, grande BH, e lá eu fui criado, né, bem dizemos, eu só nasci mesmo no interior, e fui criado na região metropolitana de Belo Horizonte. E aí na grande BH, eu vejo aqui, tem histórico de Botafogo aqui de Ribeirão, tem coisa de Havaí e tudo, você chegou a passar bastante lugar aqui? Viajei praticamente, deixa eu ver, nove, eu morei em nove cidades do Brasil, eu joguei em nove clubes no Brasil. Eu não lembro de você jogando no Brasil, cara, olha que eu estou partindo no interior, tudo, talvez se bobe até te vi em campo e não saiba, muita coisa que acontece aqui, quando eu vejo e falo, nossa, estava em tal jogo, eu te vi e isso, eu não sabia. Mas como é que você chega na Bulgária? Porque hoje eu vejo que tem bastante brasileiro na Bulgária, não sei se é culpa sua ou não, mas já tinha um histórico de brasileiro antes de você chegar aí? Antes de eu chegar, já tinha, já tinha bastante brasileiro, mas não como agora, não como agora, eu posso dizer que eu fiz parte daqueles brasileiros que abriu as portas para esses que estão vindo aqui, porque quando eu vim, já tinha não muito, mas já tinha, vamos dizer assim que já tinha uns 20 brasileiros, agora não dá nem para contar, é muito. Sim, só de pegar no Ludogor antes de brasileiros e naturalizados é metade dessa conta já, então é, como é que surge a Bulgária para ti? Porque é engraçado, quando eu falo com um jogador que pendura a chuteira, não é seu caso, mas logo, logo vai fazê-lo, embora nem faça tanto tempo, o pessoal vai falar, pô, eu cheguei e vi a DVD, literalmente, um vídeo, como é que você foi parar na Bulgária? Você já tinha ido para outro país antes, já tinha tentado antes? Não, não, nunca tinha saído do Brasil, e é um fator até interessante, Jorge, porque eu tive uma época no Linense, interior de São Paulo, eu joguei a quarta divisão lá na época, no Linense, e tinha um amigo atacante, que ele sempre falava, eu nunca sonhava que isso acontecia, lógico que a gente tem o desejo de jogar na Europa, mas naquele momento ali, eu me via muito distante, a concorrência era muito grande naquela época minha, é difícil quem vai me ver, e ele sempre falava comigo assim, o seu estilo é estilo europeu, a sua passada, que eu tinha uma passada longa, então me fazia eu ser muito rápido, pela minha passada, então ele ficava sempre brincando comigo, mas eu não acreditava naquilo ali, que um dia poderia acontecer, então, as coisas ficam acontecendo, eu rodei, depois se você quiser, se eu não esquecer, eu te falo os nove clubes que eu passei aí, no Brasil, Fala alguns então, não precisa falar de todos não, Fala alguns, mas como eu cheguei na Bulgária, na verdade um empresário brasileiro, onde até hoje eu sou amigo dele, respeito e sou muito agradecido, por ele ter me ajudado, Rogério Pereira, o nome dele é do Rio de Janeiro, ele jogou aqui na Bulgária também, Opa, aí tem mais um potencial, cara, para eu encher o saco e falar, vamos falar, vamos falar, ele é um cara assim, que é um cara que você pode até convidar, ele tem muita história também, ele trouxe a maioria, a maioria, 90, vamos dizer que 90% dos brasileiros, da minha época, era ele que trazia para a Bulgária, agora não, porque o mercado já abriu, então tem muita gente, não só brasileiro, mas tem outros tipos de empresário, que está trabalhando nesse mercado, que é um mercado que cresceu bastante, a Bulgária é um trampolim, agora no leste europeu, é uma das mais fortes, o mercado aqui, porque você pode trazer o jogador, trabalhar ele aqui e vender para outro país, então o que aconteceu, eu estava no social do Coronel Fabriciano, disputando o módulo 2, e naquele momento ali, a gente estava passando uma dificuldade muito grande, inclusive eu estava com o Marci Júnior, talvez você conheça, ele treinador, o Marci Júnior, ele era o treinador do social, e a gente estava passando um momento muito difícil, ali no social, a gente estava em primeiro lugar, mas o salário estava atrasado, e... Essa que é as coisas de Brasil, você não é o primeiro cara de módulo 2, que fala isso, na verdade, eu não soube nenhuma história de módulo 2, que estava em dia, tirando alguns clubes e empresas gigantes, que subiram, e estão super bem, mas 99%... Brasil é complicado, não que aí não tenha seus problemas também, mas está na tua casa, na tua terra, e... aqui também tem, na minha época tinha demais, agora, para te falar a verdade, é muito pouco, porque a maioria dos times menores aqui, quem tem banca, é a prefeitura, então dinheiro tem, sempre tem dinheiro, sempre vai ter dinheiro, geralmente os times menores aqui, os times maiores que disputam a primeira divisão, é dono, é empresário, que é deles o time, então eles que pagam, agora os times menores, é a prefeitura que banca, então dinheiro tem, se o cara não te pagou, é porque ele colocou no bolso, mas dinheiro tem todo mês, mas voltando no assunto, como eu cheguei na Bulgária, eu estava no social, aí aconteceu, aconteceu, né, de alguns jogadores não querem jogar por esse motivo, e eu falei com o treinador, falei, ó, eu vou jogar, a gente, vamos lutar aqui para subir, mas se aparecer uma proposta, qualquer coisa, eu vou embora, só quero que vocês me liberam, e se o time subir, porque faltava quatro jogos, né, se o time subir, eu quero, para primeiro dia no Mineiro, eu quero receber meu salário, que está atrasado, eu vou embora, deixo tudo, agora se você não me pagar, eu entro na justiça, isso que aconteceu, faltando dois jogos, a gente estava em primeiro lugar, faltando dois jogos para terminar, o Rogério Pereira foi com o diretor de um clube, o Litex, assisti um jogo, assisti um outro jogador, se eu não me engano, acho que era do, do RT, e acabou gostando de mim, as histórias mais finas aqui, né, sempre vai ver um falar, olha, tem essa coisa, que interessante, hein, é um momento assim, que você menos espera, então, aqui, eu aprendo, que o jogador de futebol, para ele ser visto, ele tem que estar jogando, e não interessa aonde, e quando ele entra dentro de campo, ele tem que dar tudo dele, por quê? Porque ele não sabe quem está assistindo. Agora, vou te fazer uma pergunta, ontem eu falei também com um agente, e, e ele fala, cara, tem que estar jogando, que sempre tem alguém vendo, agora, eu não sei, eu não sou jogador, sou um, eu nem sou meramente um curioso, tanto que eu uso esses horários alternativos, de Brasil também, porque, no horário comercial, estou fazendo outras coisas, como jogador, é fácil estar em algum clube, de alguma forma, mesmo se for a segunda, terceira, quarta divisão, não que seja fácil, é viável, é factível, se você não tiver empresário, nem nada, aqui no Brasil, e tiver que, sei lá, encher o sapo de algum clube, vai conseguir jogar em Rondônia, na terceira mineira, na segunda capixaba, tem como, claro, se eu fosse o mais novo, vai, hoje eu nem tenho condição como, eu sou o mais novo, e, me falam isso, tipo, se eu bater na porta, de um monte de clube, eu consigo, de alguma forma, estar jogando, e, ter essas estatísticas, tem gente vendo, porque, acho que parece que, no Brasil, hoje em dia, até, às vezes, você tem que sair muito longe, no Brasil, para ter essa oportunidade, né? Eu posso, te dizer, de 15 anos atrás, como era, né, como era o Brasil, no meu ponto de vista, naquele momento, porque hoje, as coisas, como aqui mudou, aí também mudou muitas coisas, mas, naquele momento, há 15 anos atrás, era muito difícil, Jorge, era muito difícil, de você chegar, perto, de um time, vamos dizer assim, considerado grande. Não, mas, é pequeno, acontece, você descobriu, que pelo social, dava para ser visto, né? se eu tivesse, sei lá, eu já falei com um jogador, que estava na terceira, Mineira, e, cara, aí foi, entendeu? É, tem, mas é que tem que ser um custo, né? Praticamente, você se banca, para ter que se bancar, para, para ter uma, Eu posso te dizer, que mesmo sendo terceira, do Mineiro, é difícil, e eu acho que, é, eu acho que continua ainda, difícil, porque, bom, é lógico, que hoje em dia, mudou muito, naquela época, tinha muitos jogadores bons, a concorrência era muito grande, né? Agora, vamos dizer, que caiu um pouquinho, a tecnologia, todo mundo, né? Os jogadores fazendo, outras coisas, entrando em outro mercado, então, abriu porta, para jogadores, que não tem, tanto talento, mas tem força de vontade, hoje em dia, o ZQ é bom, para conseguir essa chance, então, de fato, hoje em dia, até mais fácil, com internet, dá para contatar mais, dá para, ajudou, porque, você pode elaborar, um currículo, para ficar mais fácil, para você contactar, é, mas, como eu posso dizer, mudou muito, também, o jeito de trabalhar, fora de campo, né? Dos agenciadores, tem muita, clube empresa, também, então, de uma parte, eu posso dizer, ficou fácil, você alcançar uma série B, do Brasil, no meu tempo, era muito difícil, agora, é um pouco mais fácil, mas, para o outro lado, é difícil, porque você tem que ter o contato, também, Tem que ter o contato, daquela pessoa. Mas, o teu contato, foi alguém que te viu, que te levou para o Leitex, não é o primeiro caso, que eu ouço, e, bom, foi o que você falou, se surgir, tchau, mas, tipo, você imaginava, Bulgária, porque, naquela época, mal tinha, como dar uns Google, dar umas pesquisadas, saber, imagino que você não tinha, nenhum conhecido, era um desejo, era um sonho, porque, na verdade, era para eu ter ido para a Argentina, por Acã, quando eu estava na categoria de base, eu tinha 18, 19 anos, não deu certo, aí acabou que eu fui para o Havaí, de Santa Catarina, aí, depois, quando eu estava no Rio Claro, de São Paulo, era para eu ter ido para a Bélgica, e não deu certo, aí, eu fui para outro time do Brasil, e ali, aquele sonho, você fica alimentando, aí, chegou um momento, que, num momento, que eu nem esperava, aconteceu, deu essa porta para mim, para a Bulgária. Caramba, eu falei com, hoje, o único brasileiro em atividade na Argentina, cara, é raro ter brasileiro na Argentina, né, então, acho que dificulta um pouco, até, o acesso, mas, bom, acho que deu certo aí, porque faz só 15 anos, que você está por aí, né, é, por que você foi para o Chipre, então, isso que eu te pergunto até, por que que no meio do caminho, você vai no Chipre, cara, porque, por tanto tempo de Bulgária, e já tinha passado por grandes clubes, aí, como eu posso te dizer, tem coisas que aconteceram na minha carreira, que, não vai ter acontecido, só que, pela pressão, né, de, de diretores, de, de presidente, acabou acontecendo, era para mim ter ido para a Rússia, tudo certo para mim, para a Rússia, só que eu estava no Tcherno Moré, um time daqui de Varna, onde eu moro agora, e, eu tinha contrato de dois anos, faltava seis meses para terminar esse contrato, e ele, conseguiu me negociar com a El Limassol, da, de Chipre, que é um time considerado grande lá também, só que, eu já tinha uma proposta para a Rússia, só que, na Rússia, o Tcherno Moré não ia ganhar nada, em Chipre, o Tcherno Moré ganhou o valor que eles pagaram, no CSK, para mim, para mim vir para cá, só que, para eles foi bom, para mim não, então, acabou que, eu fui para um lugar desconhecido, né, no idioma mais difícil ainda, e eu fiquei um pouco perdido, cheguei num time que estava, com alguns problemas, troca de treinadores, e acabou que eu fui com um ano e meio de contrato, fiquei só seis meses. É, porque lá também mudou muito, aí mudou muito o futebol, 15 anos para cá, não? Mudou, mudou muito, em questão de, de estrutura, também mudou, era os estádios, era um nível, vamos dizer aí, de quarta divisão do Brasil, melhorou, bastante, assim, modernizou um pouco, né, e com a chegada do Ludo Gouros, também, deu, assim, um prestígio maior, para a Bulgária, né, porque aqui chegou a vir, a Senna, o Milan, o Real Madrid, então, querendo ou não, deu aquela, voltou um pouco aquela eufória, aquela euforia, do torcedor, e até mesmo o prestígio da Bulgária, por isso que levantou um pouco, por isso que ficou uma vitrine, do Leste Europeu. A gente lembra da Bulgária, da Copa de 94, né, e aí, se você não tiver contato com gente na Bulgária, vai achar que sumiu, mas não, continuou tendo futebol, continuou tendo gente boa, mas nunca, de fato, em nível de clube, em competição europeia, tinham muita grana, que nem foi o caso do Ludo Gouros, né, O Ludo Gouros é o que a gente comenta aqui, é um único clube que pode disputar um campeonato de nível, pra mim, espanhol, italiano, as condições dele, assim, é muito dinheiro, jogadores do nível muito bom, então, por isso que eles estão há 11 anos ganhando o campeonato. É, então, o que é bom e o que é ruim também pra Liga, né, acho que hoje eu falo, essa conferência Liga, ela foi um negócio muito bom, porque abriu mais oportunidades, senão você sabe que, é que nem na Áustria, vai disputar o vice, no fim das contas, né, porque tem o Salzburg e o Red Bull lá ganhando sempre, né, tem lado mais positivo que negativo, então, com o Ludo Gouros estando numa Liga? Eu acredito que, positivamente, vendo, eu acho que é um exemplo, sabe, acho que os outros clubes grandes, como o Levesque e o Sescá, eles tinham que tentar imitar um pouco o Ludo Gouros, se você pegar o Ludo Gouros hoje, por que o Ludo Gouros está arrebentando, tanto aqui, como também na Champions League, né, entrou várias vezes na chave de grupo, que não é fácil, na Liga Europa, porque eles têm uma base, eles têm um planejamento, e o Sescá e o Levesque não conseguem fazer isso. Ou seja, não é meramente dinheiro, na verdade, montaram realmente, porque, eu vendo do Brasil, parece que, para mim, brotou do nada o time, boom, não, não necessariamente, até brotou, porque é uma cidade pequena, pouco conhecida, mas montaram uma estrutura para ter condição, time B, bom, uma base boa, ou seja, estamos fazendo tudo certinho, né, para o negócio continuar a ser grande, né? Sim, sim, eles foram de acordo, vamos dizer assim, eles não deram, né, mais de um passo, né, eles foram em degrau, em degrau, eles fizeram um CT maravilhoso, fizeram um estádio maravilhoso, mas isso com, nesses 11 anos, né, não foi tudo de uma vez, então foi subindo, no primeiro ano, eles jogaram em um outro estádio, para construir o estádio, para jogar no segundo ano, né, porque eles sabiam que ia ter competições europeias, então precisava de um estádio, então foi tudo um projeto, eu acho que, é nesse fator que o Leves e o CSK, como sendo os dois maiores do país, teria que pegar o exemplo deles, e fazer um planejamento a longo prazo, né? Até porque, nesses casos, consegue se beneficiar, de estar em uma capital, de ter torcida, de ser, é mais fácil até, né? Bem mais fácil, em questão, do Leves e o CSK, ter muita torcida, e até mesmo, para valorização do atleta, para vender, é mais fácil. o Ludo Goddard conseguiu vender jogador, por seis milhões, para a Alemanha, mas, se for o CSK, o Leves, eu acho que vendia para o dobro, pelo nome, né? é o que a gente comenta aqui, eu acho que o Ludo Goddard só tem uma coisa de errado, assim, no meu modo de ver, talvez não é errado, né? foi, talvez o presidente não pensava que ia crescer tanto assim, só o lugar onde que ele fez tudo, que não deveria ser ali, para mim, se ele tivesse feito em Sófia, ou Varna, ou Burgas, ele teria atletas do Real Madrid, do Barcelona, né? Realmente, você tem que se mudar para o lugar, você vai e vê que, nossa, não estou indo para o nada, né? E é um lugar bem diferente até, culturalmente, religiosamente diferente, é uma ilha no meio da Bulgária, e pequena, né? Então é... É uma cidade muito pequena, não tem, assim, você não vê, assim, uma estrutura, eu vou te dar um exemplo, o Ludo Goddard hoje tem nível para suportar atletas, que já jogou no Real Madrid, no Barcelona, no Milan, só que, quando o jogador e a família entra e vai ver aonde que fica o Ludo Goddard, vamos ver o que é que tem para as crianças, eles desistem, entendeu? Então, quem que vai jogar lá dois anos de contato, o que as crianças vão fazer aqui nessa cidade? Cidade pequenininha, não tem muitas coisas, né? Escola estruturada, não tem, assim, tem aqui para o nível da Bulgária, o Leste Europeu, mas o nível europeu, não tem, as pessoas, né, estão um pouco fechadas, então, até no raio, assim, não é nada cosmopolita, né, então fica, mas, assim, agora, você, em 15 anos, você falou, você é o cara que mais rodou em vários clubes, é muito diferente cada região na Bulgária, porque a gente, sei lá, que nem se a gente falar no Brasil, jogar no futebol gaúcho é diferente de estar jogando no futebol nordestino, no futebol de São Paulo do Rio, você conhece bem o futebol da Bulgária, varia muito? Sim, é o mesmo jeito, vamos dizer que cada cidade aqui poderia ser como estado aí, vamos dizer assim, então tem o seu dialeto, o seu jeito de conversar, tem as condições, né, de cada região, então, eu sempre, nos últimos sete anos, eu joguei e morei na parte perto de Sófia, né, que é perto da Grécia, que é onde a minha esposa nasceu, onde a minha esposa mora, agora a gente está aqui em Varno, que é perto da Romênia, então é uma ponta na outra, então, o jeito de falar é diferente, é, os times aqui da segunda e da terceira, da segunda, da terceira, porque da segunda é a mesma, o país todo, só a terceira que é por região, então os times também tem uma diferença, então tem muita coisa, tem essa diferença também como no Brasil aí, de futebol, de sotaque, tem também. Mas tipo, muda taticamente, comportamentalmente também dentro de campo, essas coisas? Não, não porque o país é muito pequeno, então eles têm um modelo deles, né, de jogar, então eles seguem aquilo ali, sabe, só que eu posso dizer que a região daqui é uma região mais fraca do que a região de Sófia. Não, normal, né, que numa capital está tendo mais grande. agora, o que que fez dar tão certo de estar 15 anos? Porque também tem muita gente que chega, bate e volta, né, se assusta, tudo, você passa nos grandes, tem uma carreira super longeva, com 40 anos ainda está jogando e a gente falava fora do ar, até daqui ao próximo jogo, né, que você, por escolha, você está parando, não é porque está lesionado, nem nada, muito pelo contrário, o que que fez dar tão certo? Eu acho que, eu falo sempre que, aquilo que você planta, você colhe, né, então se você foi profissional há 20 anos atrás, o seu corpo, ele vai conseguir te dar essa, como posso dizer, esse respaldo, né, vai conseguir aguentar essa carga, né, de treinamento, de trabalho, que você tem nesses dias, até chegar, né, na semana, até chegar o dia do jogo. Então, naquele período no Brasil, a gente tinha uma vida diferente, eu posso dizer, eu, de 15 até 25 anos, né, eu aprendi bastante coisa no Brasil, a base do Brasil é muito boa, a referência do Brasil, em questão assim, quando você está na base, eu vejo que é muito profissional, então, é ali que você tem que estruturar para você conseguir algo, né, dentro do futebol, então, eu acredito que foi isso que me fez aguentar jogar até aqui, eu posso dizer que até dois anos atrás, com 38, eu estava jogando em alto nível, eu não quis jogar a segunda divisão, que é profissional, eu recusei, né, porque quer mais tempo, né, o profissional, então, eu fiquei na terceira mesmo, que é um quase profissional, então, para mim, tem até mais tempo para mexer com as minhas outras coisas. E aí, eu vejo brasileiro, pelo menos no canal, na primeira, na segunda, tem brasileiros nas outras divisões também? Quantas divisões mais tem? Você fala da terceira agora, mas tem mais divisões ainda? Tem, tem, mas não tem brasileiro não, tem estrangeiro, né, africano, que mora aqui no país, né, que joga, mas é só a terceira mesmo, assim, que tem, assim, uma mídia, né, que tem jogo até televisionado, no site daqui de dentro, da federação, então, a mídia legal, né, a terceira divisão mudou bastante, eles formataram a primeira, a segunda e a terceira, um grupo holandês, então, melhorou muito os últimos quatro anos, o campeonato da Bulgária. E visibilidade ajuda muito, né, cara, é, é muito importante, ou seja, um brasileiro se chegar, aí, uma terceira, for bem orientado, é um bom caminho, então, às vezes o cara não sabe nada do mercado, não, tipo, você já chega, muito rápido, você já estava lá na grande vitrine da Bulgária, certo? O seu caso. Sim, eu, eu, nesse caso, a minha agência, já trouxe vários jogadores para a terceira, e depois de quatro meses, ele estava na primeira, ele nem passou na segunda. Então, é uma ponte boa. É esse enganche, então, quando é que surge essa outra atividade, que eu acho que é muito natural para quem conhece tanto o mercado local, né? Você fala dos atletas que eu trago? Então, hoje em dia, na segunda e na terceira divisão, eu trabalho mais com jogadores brasileiros que estão em Portugal, ou na Itália, que tem passaporte europeu. porque é mais fácil até mesmo para os clubes aqui e até mesmo para o atleta também, em questão de documento, porque os times têm menos recursos. Então, se vê um brasileiro registro, você tem que tirar o visto, né, que é muito complicado, não é caro, mas é complicado, você tem que sair duas vezes do país, então requer um trabalho um pouco especial para isso, sabe? Então, isso foi o mais complicado. Então, sempre trabalho com brasileiros com passaporte europeu ou portugueses, né? Eu tenho um, trago muito português para cá e esse mercado é bom, que é o segundo, é da segunda divisão e da terceira divisão. Agora, a primeira divisão, não, os times têm mais estrutura, têm mais dinheiro, então, você pode trazer brasileiro e eles mesmos pegam e resolvem tudo. É lógico que tem alguns times da segunda divisão que fazem isso também, mas nem todos. Mas, por exemplo, quando é que você viu essa oportunidade? As pessoas, naturalmente, eu vim te perguntando, pô, Eli, você é tão conhecido, você é famoso aqui, não tem um conhecido para levar, para trazer para cá, foi surgindo assim ou não? Não, na verdade, eu tive, para te falar a verdade, eu tive, depois que eu entendi que eu tive minha carreira um pouco mal administrada, aí eu pensei, poxa, se eu tivesse tido um conselho aqui, um conselho ali, eu não teria ficado só na Bulgária, porque eu queria jogar na Espanha, essa era a minha meta, conseguir chegar na Espanha. E o interessante, quando eu cheguei na Bulgária, numa roda, a gente sentado no restaurante, depois de dois meses, eu comentei com um empresário que trabalhava na Rússia, com um empresário que tinha me trazido também, que era o Rogério Pereira, eu falei que eu queria jogar no maior time do país, eu vim com objetivo, chegar aqui, arrebentar e jogar no maior time, só que é muito difícil, e eu não tinha noção, e eles riram, eles falaram, poxa, eu não tenho noção onde você está, aqui é muito difícil, as coisas não acontecem assim. Ou seja, devia ser, se alguém soubesse o caminho das pedras, você teria já ido para outro caminho e... Sim, só que é como o Rogério fala, eu surpreendi, porque em três meses que eu estava na Bulgária, já tinha saído nos jornais, que o CSKA queria me comprar, em três meses, e isso é difícil demais acontecer, porque eles esperam o atleta adaptar, é difícil, você vem direto do Brasil, uma cultura, os horários, uma cultura, o jogo, é diferente, tudo, muito difícil, então o que aconteceu, já saiu, já veio aquela euforia que eu vim com um time pequenininho da primeira divisão, que não tinha muitas condições, mas só que eu vim com objetivo, eu vim com objetivo, e eu consegui, e depois de um ano naquele time, o CSKA me comprou, o leves que o CSKA queria me comprar, e o CSKA me comprou, só que eu não tive uma administração da minha carreira do jeito correto, sabe, e naquele tempo a gente é novo, então eu não era acostumado a ir no Brasil, eu rodei no Brasil, mas não conseguia jogar uma série B, vamos dizer assim, que é uma expressão melhor, joguei uma série C só, e estaduais, então quando eu caí aqui num time grande do CSKA, você fica um pouco assustado, você tem que ter alguém por trás de você para ajudar, e eu estava sozinho, de repente você está num time pequeno, você sai na rua, você já é conhecido, você está na televisão, uma pessoa quer tirar foto, quer tirar autógrafo, e eu não era acostumado com isso, então eu acho que eu fui pegado um pouco de surpresa com isso também. Então você viu o copo meio cheio da dificuldade, e eu só, pô, se tivesse alguém, opa, eu posso ser eu esse cara, né? É, é muito assim, como posso te dizer, eu estava num time muito pequeno do país, e depois de um ano eu fui comprado com o maior time, o time que era mais falado nos jornais, na televisão, então a vida muda completamente, a vida, assim, psicologicamente... Já não saia na rua sendo um cara comum, né? Já não é um cara comum, você vai jantar e as pessoas te conhecem e já quer tirar uma foto, então aquilo ali, para mim, era diferente, eu não era acostumado com aquilo ali. Mas você falou, é muito raro também, que você também viveu vários lados da moeda, você conheceu, você conhece realmente o mercado bumbum, isso é inquestionável. Então, sem querer, eu perguntei até do trabalho, hoje você tem uma agência também, está pendurando a chuteira por opção, pô, aos 40, que é admirável, o futebol cada vez mais físico, mais puxado, está super bem fisicamente, é mais uma questão de escolha. você falando que trabalha mais com os caras que tem passaporte e tudo e tem bastante brasileiro com passaporte, eu vi falando que é, para quem tem a possibilidade, poxa, tem que tirar, porque o mercado expande absurdamente aí. O que você fala para um cara em Portugal, por exemplo, para jogar na Bulgária, quão diferente que é, qual que é o discurso que você vende para um cara falar, vem para a segunda divisão aqui porque é X. É muito fácil, para ser sincero, porque são mercados diferentes. O primeiro argumento é, ele jogando, vamos dar exemplo, ele jogando a segunda em Portugal, ou a terceira, que é boa, mas para ele chegar na primeira lá vai ser muito difícil. Se não for, se o time não subir, levar ele, se o time não subir, não vou falar impossível, porque o futebol não tem impossível, mas é muito difícil dele da terceira ir para a primeira. e da segunda também ir para a primeira, a não ser que o time que ele vai jogando foi campeão e ele vai jogar a primeira. Isso, que às vezes o time é campeão e muda o elenco todo que dê mais grana, mede ele jogando grana e troca tudo. Muda o elenco todo porque eles veem que o nível daquele jogador é só para a segunda. Então vamos trazer um jogador para a primeira. Agora tem uns que destacam. E às vezes até tem o nível, mas também o cara quer trazer alguém que tem nome também, de fora. escolha de cada clube. Experiência também, manter o time, para o time não descer de novo. Então acontece isso muito. Agora aqui na Bulgária não. Aqui na Bulgária são muito, tirando o Ludogoras e mais um ou dois times, se eu te falar que se você estiver bem na terceira divisão, treinando, trabalhando, você está mais ou menos no igual para os jogadores da primeira. Pô, é super estratégico. Como eu não falei com ninguém que está há muito tempo na Bulgária, porque realmente a Bulgária foi um trampolim muito bom para todo mundo, mesmo às vezes quando o clube tem dificuldade financeira, eu não cheguei a ver isso, mas é super estratégico. Como você fala, sendo bem orientado, você talvez não veja oportunidade aqui hoje, mas daqui a X mês, um ano, de repente, de maneira realista, é um caminho bom. Sim, porque o bom aqui da Bulgária é que eles não vêem barreira nem preconceito um time da primeira divisão pegar um jogador da terceira. Se é bom jogador e está destacando, pega, sem problema nenhum. É raro para o mundo inteiro, eu não lembro de outro país agora, estou pensando em algum outro país que não tenha isso. Muito raro, muito raro. Estou tentando lembrar o nome de algum agora. Não lembro, não lembro. Mesmo em segunda, direto, acho que é... É, interessante isso. Mas porque eles sabem que a própria Bulgária é um trampolim de vender jogador, acho que é um caso da Romênia, talvez. Sim, a Romênia também melhorou muito nos últimos anos e eles formataram lá também. Lá tinha uma fama muito de atrasar o salário, hoje em dia não atrasa mais, porque a... Então, melhorou muito, está até melhor que a Bulgária. também lá surgiu projetos grandes do Jorge Age, que está em uma varna lá na Romênia, esqueci o nome da cidade agora. Constanta, também cidade praiana, boa. Tem um projeto legal, agora aproveitou até, se juntou com o time tradicional para ter uma marca tradicional do Faru, então... Aí também está surgindo muito clube de empresário, coisa nova, não no padrão do Lugo Goretz, mas projetos mais modernos, mais privados, assim? Tem, tem sempre, igual, agora tem dois grupos de italiano que estão aqui, no time da primeira divisão, nos dois times que estão brigando para não cair. Inclusive, eles se enfrentam até essa semana, que é o Botevratza e o... Sars Cosselo, um time de software. É verdade, Sars Cosselo até me falam que ele fica dentro do resort lá, né? Isso, isso. Eu sempre falei, eu sempre falei, eles foram mal administrados, o presidente não entende de futebol, mas para mim, no meu modo futebolístico de ver as coisas, é a melhor estrutura da Bulgária, melhor que a Nudo Goura. Melhor... É uma tremenda estrutura, um potencial gigantesco, né? Eu te falo porque é melhor, eu tenho os argumentos porque os... sabe por quê? Porque o Sars Cosselo é dentro de um hotel, mora lá, almoça, janta, toma café lá, treina lá. Vê um cara de fora, você já vende esse negócio que é o pacote, tá pronto, é só jogar. É jogar. O jogador... Nada, né? Não preocupa com nada e outra coisa, se você vai treinar, quando eu jogava no CSKA, eu morava 30 minutos do CT e quando tinha neve, eu não meia lavo. Então você perde em uma hora e meia, mais ou menos, duas, três horas você perde por dia, só pra ir e voltar no inverno. Então se você tá num time desse que te dá um respaldo, que te dá uma estrutura pra você pensar só em futebol, nossa, é porque o presidente não tem essa visão, nunca jogou futebol e não tem ninguém do lado dele que pode entender que aqui, esse lugar, ele pode vender muito jogador em um, dois anos. Mas o problema aqui é que tem muita gente no futebol que não entende, aí que acaba atrapalhando. Mas logo, logo vai ter, porque vendo a estrutura, vendo os casos, principalmente que nem o caso de um Ludogoros que mostra que você não precisa estar numa cidade grande, numa liga gigantesca e ter resultados bons, é que nem o caso do xerife Tirafo da Modave. Ele falou, tá aí, tá na Transnistria, que o pessoal nem sabe que é um país direito agora, infelizmente, por causa da guerra, da invasão. O pessoal tá conhecendo um pouco mais, mas os caras vão lá e batem o Real Madrid, entendeu? Tudo bem, tem uma puta estrutura também, tem 20 campos, 4 estádios, é surreal, mas dá pra fazer. É igual o Ludogoros, eles são parecidos demais, tem uma estrutura monstra lá, é por isso que tem esses resultados. É normal um time que montou uma estratégia ter uma estrutura e depois de uns anos ter um... uma recompensa, vamos dizer assim. Isso é normal. Sim, deveria ser normal, porque às vezes acontecem percalços, mas com o tempo tudo se alinha, né? E aí eu digo, qual que é a tua projeção agora, já que você vai oficialmente pendurar as chuteiras aí daqui a alguns dias, tem seu outro trabalho, tem uma estratégia, um conhecimento daí muito bom, o teu trabalho é especificamente em Bulgária? Então, veja bem, eu moro aqui na Bulgária, minha esposa é daqui, ela é búlgara, então já tem muito tempo que eu estou aqui enraizado aqui, mas tem cinco anos já, cinco anos que a minha agência, na verdade a agência é da minha esposa, no nome dela, não tem nada no meu nome para eu poder trabalhar em outras coisas. Então, a gente tem três anos no mercado oficial e cinco anos que eu trabalho já. Eu estou expandindo para outros mercados, que é interessante como Catar, Arábia, Dubai, Emirates, esses mercados que são aqui no Leste Europeu eu tenho os meus contatos, como na Grécia já levei jogador, como na Holanda já levei jogador, então a ideia é lógico que eu garimpo para trazer para cá porque eu estou aqui para a gente daqui a gente poder levar para esses países onde pode pagar uma transferência. Esse é o projeto. É, ou seja, eu costumo falar para todo jogador, para cada momento, para cada idade, para cada posição, tem algum lugar mais estratégico no mundo que for bem orientado. E aí todo mundo tem então uma noção clara que é um país bem trampolim se for bem pensado, bem montada a coisa. Tanto para crescer de baixo para cima rápido e tanto para cima para ir para outros lugares. Então, acho que claramente você está fazendo esse trabalho todo. Com certeza. Aqui é um trampolim, melhorou muito nos últimos anos. Eu te falo porque a Rússia, a Turquia, a Hungária, os países maiores vêm buscar jogadores porque compra muito barato. Compra muito barato e depois o jogador já está valendo 600, 800, até 1 milhão. Compra aqui por 200, vamos dizer. Só vamos te falar de mudar de localidade o cara, né? Já valoriza. É lógico, né? Eu estou te falando aqui, os times não estou te falando de Ludo Goura, nem do CSK, nem do Leves. Esse é maior. mas os outros clubes não, é mais ou menos isso aí, até 300 mil. Ou seja, você colocou em prática realmente o conhecimento de um ali que estivesse lá do social, que estivesse aqui num outro clube o caminho todo das pedras para o cara, né? Então é interessante, né? E claro, já tendo bastante brasileiro ou português já disponível no mercado e tem bastante, sim, faz todo sentido. então o que você está fazendo, né? Acho que é... Sim, tem bastante. Eu posso dizer que agora tem bastante brasileiro com passaporte europeu e portugueses também, né? Que tem bastante. Só que tem uma diferença, né? Se trabalhar com brasileiro, trabalhar com portugueses também, nem todos também aceitam vir, né? Para um mercado desse. Tem uns que preferem ficar perto da família lá e tal. Agora tem uns que quer crescer, então eles, né? Dá aquele passo para trás, vem... ou até mesmo o time pequeno da primeira, jogar para tentar, né? Crescer. É, isso que eu vi com alguns portugueses e espanhóis, os poucos que eu tive contato, eles falam. E às vezes tem treinador português e espanhol em vários países e não tem tanto cara desses países aí. Eu pergunto por que eles falam. Para que você aqui de Portugal está bem, na Espanha a vida é boa, eu vou ter que ir no fim do mundo que eu nunca ouvi falar. Não tem essa fome da bola que o brasileiro tem, ou essa aspiração, né? Então, é. Bem interessante, eu vou acompanhar bastante o canal aberto para você colocar os seus atletas aqui também, que eu acho legal para caramba. Aí contar o exemplo da vida vivida já de um cara mais recente agora. Porque o mundo muda muito. Mas é bom, acho um exemplo super legal, até porque o que eu gosto de mostrar no canal é um primeiro papo. E é super legal que às vezes em pouquíssimo tempo eu já vejo conquistas super rápidos, crescimentos rápidos de quem, ou por acaso, ou bem orientado pegou os caminhos certos, que muitas vezes muita gente vai falar nossa, mas foi para tal lugar, mal sabia que era o melhor caminho, né? Então é... É. E eu procuro dar para o atleta aquilo que eu não tive, né? Uma orientação, uma assessoria, porque você vai cair num lugar que o idioma é completamente diferente do seu, a cultura é completamente diferente. Então, eu dou um suporte para o atleta nos primeiros três meses para ele conseguir se orientar, para ele conseguir entender onde ele está. E quando eu cheguei, tinha dois, três brasileiros no time, mas mesmo assim foi muito difícil, né? Essa barreira entre o idioma e a cultura, a comida, eu me alimentava muito bem aí no Brasil. Eu sempre gostei de alimentar muito bem. Então, quando você muda um país que alimenta diferente, a vida brasileira, cara, os atletas brasileiros, eles comem de uma forma completamente diferente daqui do Leste Europeu. E isso também eu vejo um problema muito grande aqui no Leste Europeu, sabe? Eles não dão atenção para a alimentação. É, o mercado vai personalizando, vai mudando, mas tem várias etapas até chegar nessa etapa, né? Se não tiver alguém ajudando ou mostrando, você vai comer mal, vai pegar trânsito, tudo e na hora de render, não rende, né? Então é... Se você não alimentar bem e se você tiver estressado porque você jogou no trânsito direto, está pegando, você não vai conseguir render dentro do campo. Então tem que montar uma estrutura que o jogador fique à vontade só para treinar e para seguir a carreira. Agora, se ele não conseguir manter isso aí, por isso que muitos jogadores brasileiros chegam aqui, às vezes, uma coisa pequena fora do extra campo acaba fazendo ele voltar para o Brasil. Sim. É, eu falo com quem ou aguentou ou conseguiu voltar. Mas tem que mostrar que, você joga o jogo do lugar e a vida do lugar, só que nem sempre está todo um programado preparado para isso, né? Por isso até que você falou, o Sarkocello tem uma vantagem absurda, né? Mas... bem legal conhecer esse caminho todo. Uma coisa é eu ler num site, eu ver um caso ou outro, outra é falar com a própria pessoa e, poxa, tem futuro bem legal do que você está fazendo. Quero continuar falando contigo, ele... Quero falar com a atleta para mostrar que é viável isso. Eu sei que é viável porque eu vejo bastante, mas eu não sabia que da terceira mesmo dava, né? Tipo, isso que é bem legal. Não, é um mercado bom, é uma... é uma porta, não é boa. Eu... há dois meses atrás, não, há um mês e meio atrás, teve aqui um amigo meu, amigão, que a gente jogou junto aqui na Bulgária. Ele é conhecido aí no Brasil também, que teve uma história assim, assim, interessante aí no Brasil, que é o Ademar. Ele jogou no... Ademar Tavares. Ele jogou no Náutico. Aquele jogo da Batalha dos Afritos, ele que errou o pênalti. Aí já lembro, né? Já lembro. Ele é o pênalti, a gente jogou junto aqui no Tierno Moré, ele foi muito bem com o Tierno Moré também, do Tierno Moré ele foi com o PSK também, nesse período que eu fui com o Tua Chico, ele foi com o PSK. Então a gente jogou um ano e meio aqui e os torcedores do Tierno Moré gostam muito da gente. E aí a gente... A gente abre um satélite do Tierno Moré em Recife. Pô, legal. Aí a gente está em andamento o projeto, né? A gente preparou algumas coisas, ele esteve aqui em 15 dias, a gente teve reunião com o chefe e as coisas estão andando e é interessante porque ele veio pegar aqui o módulo, né? A forma que o Tierno Moré trabalha para poder aplicar aí. Então, a filosofia de trabalho aqui, se ele conseguir o jogador já pode vir 80% preparado. Vixe, ó! e dá para ver que fazer um trabalho profissional lá, mesmo tendo Náutico, Santa Cruz, tendo esporte, tendo o time no interior bem, surge um retrô e pausa, né, cara? Então, ou seja, pô, podemos ver um Tierno Moré aqui fazendo história, cara, ou com outro nome, mas com DNA Tierno Moré. Sim, foi o que eu comentei com eles. Se a gente faz uma organização a gente pode disputar um campeonato e dar chance para esses atletas que o esporte não usa o Náutico nos campeonatos. E tem muito, cara, tem muito. Tem muito. Muito se perdendo. Pô, que legal, vamos falar bastante nele ali. Muito legal, cara. Pô, estou feliz. É interessante demais esse projeto. Depois, se você quiser também, eu quiser bater um papo com ele também, é interessante. É lógico, é só o que eu falei para o Ademar. Coisa boa, coisa grande, demora a acontecer, porque você tem que planejar, não é assim. Quando ele esteve aqui, quando ele voltou, eu falei, quando você voltar, você vai ter muito trabalho, não pensa que é assim rápido, não. O futebol é... E é um estado muito corrido, que a gente falou, tem esses três grandes, mas é Deus do interior que está há muito tempo lá, tem os tradicionais. Você pega fácil, não é fácil ficar na primeira lá. Não é nada fácil ficar na primeira. É concorrido, no Brasil aí, é concorrido, tem muitos jogadores, e eu acredito que muitos se perdem porque não tem chance. Pô, que legal. Essa é um dos grandes motos do canal que eu mostro que existem caminhos fora. É que nem sempre eu tenho a chance de falar com quem faz isso já, de fato, na prática que é você. Então, poxa, que legal estar fazendo esse caminho do pessoal via Bulgara para o resto do mundo e você ter a história vivida. Você pode contar para os caras, né? Então, quem chega em ti sabe que, ah, esse conhece, não só das pessoas, mas ter de ter vivido tudo que viveu aí, né, Lili? É, foi muita... Eu posso dizer que foi muita história que eu vivi aqui na Bulgara nesses 15 anos. Tanto coisa boa, né? Momentos bons, experiências dentro de campo, fora de campo. É lógico também nesse caminhar. Difícil dentro de campo, também fora de campo. Mas foi coisas que fizeram para me motivar e para me crescer também. É, você viu o copo cheio e viu que o mundo é gigantesco para esse copo. Então, pô, isso é muito legal. Então, poxa, com certeza, vamos trocando figurinhas que eu gosto de dizer que tem bastante coisa para conversar. gente para apresentar e histórias para mostrar de gente que criou essa oportunidade e mostrou que o mundo era muito maior que eventualmente estar um pouco perdido aqui, né? Acho que é um pouco esse fato. É. É verdade. Então, só posso desejar um bom fim de carreira dentro dos gramados e um continuar esse belíssimo trabalho fora deles. É, não. Agora a ideia, a ideia mesmo é a gente focar mais nesses projetos que estão vindo, né? Eu vou usar esse tempo para me focar um pouco mais também nessa janela. Por causa da pandemia, não deu para fazer muita coisa ano passado, no inverno também não, então agora eu estou focando um pouco mais nesse verão para a gente trabalhar e tentar trazer mais brasileiro para cá, né? essa ideia. Maravilha. Eu fico felizasso e, como eu falei, vamos continuar conversando que vai ter muita história sua, do pessoal contigo e é uma satisfação sempre mostrar coisa e gente que faz algo muito legal com brasileiros aí pelo mundo todo. Maravilha? Bacana. Bacana. Então, poxa, um ótimo fim de dia para ti e até a próxima, Eli. Valeu, obrigadão.